Isso quer dizer que você me disse que a questão de colocar para a votação uma característica sua. Se o clero que assume ano que vem chegar e decidir falar não, o campeonato vai ser dessa forma, não vou ouvir os clubes, pode? Ô Fred, não sei se é que pode. Dentro da experiência que eu tenho, eu estou te falando de competições metropolitanas. Aí a gente teria que estudar se, na minha opinião, se isso pode mesmo, se é plausível. E por que acontece? As competições que a gente disputa em nível metropolitano, a gente é convidado. Agora, a partir do momento que você trata um filiado seu de uma forma que ele seja obrigado a disputar, eu não sei, entre os clubes, como que isso vai ser visto. Falar com você a verdade hoje, eu não tenho uma resposta se poderia ser fazer ou não. Porque, na verdade, uma coisa é... A gente também tem que dar mão palmatória. Uma coisa é a gente ficar comentando aqui com arzinho condicionado, né? Tranquilo, outra coisa, sei lá, montar o time. Por mais que a Liga, através da Prefeitura e da Câmara, dê uma condição para os clubes, não é fácil, né? Não, hoje em dia... É um futebol amador, né? Então a gente, às vezes, vai lá, mas depois a gente volta cá. Né, Leandro? E isso você consegue... A gente não convive com isso. E isso você consegue conviver e faz esse... É, na realidade a gente não consegue agradar todo mundo, né? Sempre vai ter reclamação, isso é normal, igual... Já escutei várias pessoas falando aí que a gente é... O futebol ficou gourmet, que nós tiramos das comunidades, mas às vezes muitas pessoas não sabem da realidade, né? Isso é uma crítica nem para os clubes, nem para a Liga, nem para o poder público. Mas a maioria dos campos não tem... É um vestiário, não tem água, não tem a condição mínima para receber torcedores. Então a gente, como organizador de uma competição, de um evento, a gente faz um planejamento pensando em oferecer um melhor. Mas, igual eu falei, às vezes tem pessoas que não vivenciam, não estão no dia a dia, e às vezes é só no calor do momento que pensa que tem que ser de uma forma e que quem convive mesmo sabe que não tem como fazer. Então a gente tem que ter jogo de cintura de uma maneira que a gente consiga levar, porque não adianta você chegar para fazer uma competição, principalmente primeira divisão, que tem 18 clubes e 8 falar. Então eu não vou disputar, você faz só com 10 se for dessa forma. Então eu acho que a gente tem que ter uma balança e ser mediador mesmo para que tudo ocorra bem até o final.